Pessoal, e o sorteio desse vídeo é dessa linda M4 que você está vendo na tela. Não vou tentar falar o nome dela, que eu sempre erro, cara. É uma M4 que custa 6 e pouco, está linda no CS2. E pra participar é só comentar qualquer coisa. Cada comentário você tem uma chance, eu sorteio por comentário. Você pode comentar mais de uma vez sem problema, beleza? E eu vou estar sorteando aí, cara. Vou tentar no próximo vídeo de amanhã já fazer sorteio. Vai ser no máximo 48 horas, então são poucas pessoas que participam. Então, boa sorte pra quem quiser ganhar essa linda M4. Só comentar aí, véio. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. Sorteio aí pra 7 pessoas. Um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais 7 ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas. Novamente. Vão ser 7 ganhadores, 1 dólar. Código, 1 dólar, csgo.net. Código C4. Gift card, né? Gift card, 1 dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólar, uma de 100 dólar. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra lá no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo ao meu vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui, pessoal. Mano, é o seguinte. Estamos hoje aqui pra fazer o sorteio aí, velho. Do código do csgo.net, beleza? Mano, é o seguinte. Tivemos aqui o vídeo sete dias atrás do inventário, beleza? Então, manos, eu vou estar enviando esse inventário pra um ganhador hoje. Quem depositou do dia 25 ao dia 2 e fez o formulário. Muita gente não fez, tá, pessoal? Ficou sem, velho. Fica de olho no próximo aí agora. Até o dia 2. Esses três aqui, ó. Fez o formulário dia 3. Então, não entra. Deixa eu até apagar esse daqui. Quem pegou aqui... Cadê? 3, 3, 3. Deixa eu ver. Não entra. Não faz com ele nem as selecionadas. Pronto. Até o dia 2. Exemplo. Betinho. Betinho, ontem, faltando meia hora, fez o formulário. Ele depositou várias e várias vezes. Porém, ele não ia ter tempo de fazer todos os formulários. Aí, ele pediu pra... Ele fez um, pediu pra duplicar com os depósitos deles aqui, certo? Fiz. Beleza. Isso daqui é normal. Muita gente que deposita muitas vezes aí, pede pra mim, tá duplicando o formulário pra não ter que fazer várias vezes. Você pode pegar todo o seu, também, tudo que você depositou, você depositou 20 vezes e fazer um formulário só. Aí, caso tenha sorteio, aí eu vou lá e duplico. Você pode pedir, tá? Pode sim fazer isso, pessoal. Muita gente fica com preguiça de preencher o formulário várias vezes. Na verdade, a maioria fica com preguiça, tipo... Aqui tem 70... Aqui tem 80 depósitos. Eu posso ter certeza desses 80 aqui, na verdade, deve ter uns 160, 170 depósitos. Por quê? Muita gente faz em um formulário só, o que é normal. Porém, quando tem sorteio, tem que pedir pra arrumar da forma correta aí, pra duplicar pra vocês, tá? Pra vocês terem mais chance. Quem não pediu, já fica ciente pro próximo, beleza? Mano, é o seguinte. Vamos sortear aí esse inventário aqui. Tá? Vamos sortear esse inventário. E vamos sortear as 4 M4 pro comentário. Vamos começar pelas 4 M4. Lembrando que só vale comentários com hashtag inventário, beleza? A gente vai sortear. Pode ganhar mais de uma vez o mesmo ganhador. Sem problema. Então, vamos aqui. YouTube Rendo Document Picker. Deixa eu apagar esse tempo aqui. Mano, é o seguinte. Vamos sortear, então. Só vai valer se aparecer ganhadores com hashtag inventário, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro. Beleza. Tá aqui. Pegou 28 comentários. Por que que pegou só 28 comentários? Deixa eu ver se tem uma roda marcada. Ah, tá. Pera aí. Eu sei por que que pegou 28 comentários. Porque tem 34, mas provavelmente é. 1, 2, 3. É isso mesmo, tá? São respostas. São 28 comentários mesmo. Tá certo, então. Deixa eu colocar 7 aqui. Beleza. 28 comentários. Então, são 28 participantes. Menos, na verdade, porque tem muito comentário aqui que não tem hashtag. Deve ter umas 20 pessoas participando do sorteio dessas 4 M4. Vamos, então, pegar o ganhador. Vamos ver. Hashtag inventário. Botzinho. Hashtag inventário brabo. Botzinho. Hashtag inventário. Você foi o ganhador de uma M4-1-S. Mande seu trade URL no Discord, por favor, para receber hoje mesmo. Parabéns. Vamos dar um espaço aqui. Vamos copiar. Ganhar primeiro ganhador. Easy, easy, easy. Beleza. Discord, você. Você aqui, tá com um erro aqui. Beleza. Primeiro ganhador. Segundo ganhador. Vamos dar um pick on the winner. Start. Hideki Ishida Nishimura. Segundo ganhador. Vamos aqui comentar. Terceiro ganhador. Vitor Menonça. Você é o mais brabo. Depois conheci. Cara, Vitor, valeu. Mas, Vitor, você não ganhou o sorteio, cara. Você não colocou a hashtag, mano. Caralho, velho. Aí é triste, Vitor. Vitor, manda uma mensagem lá no Discord, lá, que eu te dou uma skinzinha aí de... De... Compensação. Mas, cara, é isso. Tem que colocar a hashtag, mano. Não assistiu o vídeo até o final, provavelmente. Ou assistiu e esqueceu de colocar. Henrique Hoffman. Da Terraiva de Vercevio Diamond. Henrique Hoffman ganhou uma M4-1-S. A terceira, Henrique Hoffman. Cadê o Henrique, velho? Ué. Tô ficando cego, velho. Henrique Hoffman. Tá aqui. Henrique Hoffman. Parabéns, velho. E a última, M4. Vamos para o Pick Winner. Start. Quem? 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 É. Eu. Eu ganhei no formulário. Vamos de novo. Start. Nunca ganhei essas coisas. Nem custa tentar. Uma pessoa. Aí, cara. O seu nunca chegou, cara. Hoje é dia de nunca, tá vendo? Cadê? Nunca ganho. Nunca ganho. Mano, parabéns nunca, pessoal. 4 M4. Agora todo vídeo vai ter sorteio de gift card e skins, tá? Fica de olho a partir dos vídeos de hoje. Vai sair skins, cara. Comprei muita dessas M4 pra vocês. Vou sortear bastante delas, tá? Mano, é o seguinte. Vamos agora pro sorteio do ganhador do formulário. É de 1 a 80, beleza? Lembrando que teve gente que não fez vários formulários. Não pediu pra duplicar por conta dos vários depósitos. Aí, cara. Não tem muito o que fazer. Tem que lembrar de pedir pra duplicar. Vai ter, vai... Vou fazer pelo menos uns 3 inventários por mês aí. Tendo um com faca. Tá vendo? Esse daqui, ó. Fez vários formulários. Só que não pediu pra duplicar. Tá vendo? Esse daqui foi 22, 24. Não dá pra saber a data aqui. Então, não tem nem muito o que fazer. É... Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Vamos sortear aqui de 1 a 80. E vamos ver quem foi o ganhador desse inventário, beleza? Ah, uma coisa só, pessoal. A AUG do inventário sumiu do meu inventário. Não sei por quê. Não sei por quê. O que aconteceu. Só que a AUG vale 10 reais. Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou enviar pra pessoa ganhar o inventário com um gift card de 2 dólares, se ela quiser. Com um bônus. Mais 2,80. Ou vou enviar 10 reais no Pix pra completar. Porque a AUG do inventário sumiu. Eu não sei se eu vendi sem querer. Não sei que diabo que aconteceu. Só coloquei algum armazenamento. Só que eu não sei onde foi para a AUG. Ela valia 10 reais, beleza? Então, de resto, tá tudo aqui as skins. Vou enviar certinho. É isso. Então, bora lá. Vamos sortear agora. 1 opção de sorteio. Sem problema. 1 número entre 1 e 80. É isso? 1 número. 80. 1. É isso mesmo. Vamos sortear então. Sortear agora. 17. Quem é o 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 é o... Love Dance. Cara, Love Dance depositou bastante, tá? E não foi pouco não. Esse daqui depositou bastante. Manos, vamos ver aqui o depósito dele. Ó. Prende cortada. Complicado. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó, 150 dólar. Bastante, bastante salda. 17. 150 antes. 17. Ah, ele depositou 17. Beleza. Cara, vou confirmar com o gringo aqui se ele realmente depositou. Vamos chamar o gringo aqui. Já volto. Pessoal, o seguinte. Tô aqui vendo o vídeo, cara. Seguinte, ó. Tá vendo aqui? Aqui no sorteio apareceu essa parte do comentário do Vitor Mendonça, tá? E... Cara, olha aqui. Na verdade, o comentário completo, ele sim colocou a hashtag mentário. Pode ver que não foi editado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Pra ninguém ser prejudicado, eu vou dar mais um M4. Esse vídeo, em vez de quatro, são cinco M4s, beleza? Então, o Vitor também ganhou a M4, cara. Sim, Vitor. Você também ganhou a M4. É... Vitor, preciso que você entre em contato comigo. E... É... Pra você estar recebendo esse M4, beleza? Manda o trânsito lá no Discord. E... Bora continuar aí, pessoal. Tava vendo aqui, cara. Realmente... Tinha dado algum problema aqui no sorteador, cara. Eu vou até dar uma checada. Foi... Esse foi o ganhador, né? Foi... Vamos ver aqui, ó. Vamos checar aqui com vocês, aqui, em tempo real. Pra ficar mais claro possível. Aqui, tá sorteando. Raideck, mandou. Henrique Hoffman, uma pessoa, Vitor. Foi só o Vitor mesmo que tinha dado sem coisa. Então, tá certo, cara. Está certinho, beleza? Manos, então, vamos... Vamos ver aqui de novo. Você foi o ganhador de uma M4-1-S. Mande seu trade URL. Por favor, para receber. Parabéns. Por favor. Seu primeiro. Segundo. Hideki Ishida Nishimura. Segundo ganhador. Vamos aqui, comentar. Terceiro ganhador. Vitor Menunça. Você é mais bravo depois que conhece. Cara, Vitor, valeu. Mas, Vitor, você não ganhou sorteio, cara. Você não colocou a hashtag, mano. Caralho, velho. Aí é triste, Vitor. Vitor, manda uma mensagem lá no Discord, lá, que eu tiro uma espinzinha aí de... É, esse não tinha aparecido. Mas, cara, é isso. Tem que colocar a hashtag, mano. Machado o vídeo até final, provavelmente. Poxa, esqueci de colocar. Henrique Hoffman. Tá ter raiva de ver se viu, Daimon. Henrique Hoffman ganhou um M4-1-S. Henrique foi o quarto. Henrique Hoffman. Henrique Hoffman, tá aqui. Henrique Hoffman. Parabéns, velho. E a última, em quatro, vamos para o Winner. Start. Quem, 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 quem? É, eu. Eu ganhei no formato. Eu, claro. Ganhou o start. Nunca ganhei essas coisas, nem por 70, uma pessoa. Aí, cara. É isso, pessoal. Então, foi cinco ganhadores aí, na verdade. Corrigindo aí. Beleza. Erro meu, então vai um M4 a mais, sem problema. E também tivemos um ganhador de inventário aí. É isso, então, pessoal. Manos, vamos aí para o final do vídeo aí. É nóis. Pessoal, verificada. Não tem nada em API. Eu sempre deixo uma criada aqui de segurança, mas eu tirei mesmo assim, né? Para garantia. Verifiquei API. Agora, bora enviar as trades, né? Porque tá ligado, cara. Sempre tem que verificar, ficar de olho aí. Vamos aceitar aqui no celular agora. Confirmar, troca. Start, troca. Confirmar, troca. Confirmar, troca. Todos aceitas. Quatro propostas pendentes. E tá aí, cara. Um M4, duas M4, três M4s. Mais aí, o inventário aí do Sazuki, né? Do... Como que é o nome dele, cara? Sempre esqueço. É o Vitinho, tá? Foi esse maluco aqui que ganhou, pessoal. Ele aqui que ganhou, beleza. Ele já usou o código várias vezes. Ele vai receber um brinde bem top esse mês também. E, manos, além disso, ele... Além do... Como que é o nome? Além do inventário, ele também ganhou uma M4. É verdade, cara. Deixa eu enviar a M4 aqui pra ele também. Já tava esquecendo. E a quinta M4, que é o do quinto comentário lá, é só conversar comigo lá, beleza? Ele também ganhou uma M4. Então, carai, qual que é aqui agora que não foi enviado ainda, véi? Ixi, tá tudo roxo, cara. Vamos fazer o seguinte, guys. Vou esperar o pessoal aceitar pra enviar essa M4 pra ele. E eu posto lá no Discord também. A gente tem a sala de comprovante aqui no Discord, beleza? Basicamente isso, pessoal. É isso. Valeu, então. E fica de olho que vai ser o próximo sorteio de inventário aí.